Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Lituânia recebe primeiro lote de grãos da Ucrânia por via férrea para embarque. Por Andrew Citas Vilnius, Reuters, a Lituânia recebeu sua primeira entrega ferroviária de grãos da Ucrânia para embarque no porto de Klaipeda, disse a empresa ferroviária estatal LTG nesta terça-feira. Mais OVNIs, Pentágono revela mais de 1.500 documentos secretos mais previsões de Nostradamus, asteroide e fim de todo o mundo mais SP. Tribunal do PCC mata dois homens que desviaram 500 milhões de garagens de ônibus com os portos da Ucrânia bloqueados pela invasão da Rússia. O importante produtor de grãos não conseguiu exportar quase 25 milhões de toneladas, fazendo com que os preços globais dos alimentos disparassem. O país foi forçado a enviar carregamentos através de sua fronteira ocidental, contando com capacidade ferroviária limitada e pequenos portos fluviais de Danúbio. Esperamos aumentar para receber um trem por dia da Ucrânia, cada um com até 1.500 toneladas de grãos e outros produtos agrícolas, para exportação via porto de Klaipeda, disse o porta-voz da LTG, Mantas do Bauskas. Ele não deu um cronograma para o plano. Os trens chegam à Lituânia via Polônia. As exportações de grãos da Ucrânia nos primeiros 10 dias de maio caíram mais da metade, para cerca de 300 mil toneladas, ante 667 mil toneladas no mesmo período do ano passado. Reportagem de Andrius Citas em Vilnius.